Música Do alto de incólume e muralha de areia branca Já escactá-se o cadáver ressecado Delicado ramo brasileiro, também morto Grita a alma duma, duma, duma duna última que antes fora verde Bromelháceas cantigas são cantadas pelos sapos Contando como antes, restingas tonteantes foram alvo E o delicado ramo brasileiro, também morto Este virou arte nas mãos de ramo outro O canto passarinho sem seu ninho também soa alto na madeira Cada galho retorcido é definido verso de alforria Cada árvore queimada é quase nada Frente a alma da restinga que é extinta Mas cada galho, cada árvore que queima Representa muito bem a minha espécie Quem precisa de restinga, mesmo ainda Se do alto, de incólume e muralha de areia branca Descansará para sempre a humanidade Assim como o delicado ramo brasileiro, também morto Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem